Ele que se lama Manu na tolegue Acá 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 Amém. 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 que já pôs pra cá e ainda morreram. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, e de frisã-ma-dígia e de que a môcada né Amém. 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 So, passe-me, não me orteu, bem, dame, me É que se me dá um gênio, passe-se lá ver o gato aqui, ver o gato aqui Amém. Amém.